Então, só para dar um ponto assim fundamental, um recado Ayurveda ao veganismo é... Não é um recado Ayurveda, é um recado da posição que o Thiago Namastê entende do veganismo hoje em dia, e claro que isso não é nenhum estudo profundo, porque ele estuda do Ayurveda. É, gente, ter cuidado com a vida é uma postura que normalmente tem a tendência a deixar a gente melhor, desde que a gente não seja muito estuporado no assunto. Vamos com calma, tá? As coisas levam tempo e às vezes você fazer mais pressão deixa as pessoas mais resistentes àquilo. Então, todo mundo tem direito de manifestar suas opiniões e suas crenças. Da mesma forma como durante muito tempo as pessoas acreditaram que escravizar outros seres humanos era natural, hoje em dia as pessoas ainda acreditam que escravizar animais é uma coisa natural. Eticamente é importante e válido se colocar diante disso, a questão é como. E dentro do Yoga e do Ayurveda, se você se coloca dentro de uma forma que cada dia te deixa melhor, isso é bom para a sua existência. Se a cada dia você sai pior daí, isso talvez não seja por aí, nesse momento. Talvez a gente precise acumular mais pessoas, mais energias e tal. De qual forma? Vivendo bem. Isso é o princípio maior do Ayurveda. Eu falo para as pessoas, a Ayurveda transborda. O que significa? Cuida de você. Fica saudável. Qual é o ser que você já conheceu ou que você tem notícia de que não queira viver bem? Independente do que a pessoa chama de viver bem. Mas todo mundo, pelo menos eu ainda não encontrei nenhum exemplo que falseia isso, quer viver bem. Quer viver sem estar bem. Todo mundo quer ter saúde de alguma forma, ter prazer de alguma forma. O que a pessoa identifica como bem não importa. Então assim, veganismo, vegans, se coloquem a questão, vocês vivem bem hoje em dia? Porque vão fazer isso acontecer. Não importa, cara, se você é vegano, se você é crudívoro, se você é microbiótico, vão viver bem. Tá? Inclusive os carnívoros. Todo mundo vivendo bem, a gente consegue fazer com que o processo de desenvolvimento da consciência, a manifestação da consciência seja muito mais rápido. Então, quer ajudar que as pessoas virem veganas, vegetarianas, o que é que seja? Seja muito saudável. Mas seja saudável assim de fazer inveja. Tipo, nossa, eu acho que eu preciso repensar meus hábitos alimentares. Mas por quê? Porque você ficou escutando numa palestra de uma hora do cara, não. Porque você viu aquela pessoa, ela estava tão feliz e tão bem com ela mesma, que eu quero ser assim também.